Eu cheguei na Cúpula dos Povos no dia 17 de junho, era um domingo pela manhã, e fiquei lá até a sexta-feira, no dia 22 de junho, todos os dias frequentando o espaço no Aterro do Flamengo. Andei bastante até chegar na tenda Milton Santos e foi aí que eu tive contato com a grandiosidade da cúpula. E você acabava sempre esbarrando numa manifestação, ou eram os índios, ou eram os sem terra, ou os sem teto, ou as mulheres, os negros, enfim, sempre tinha uma mobilização. Aí aconteceu aquela história do Paraguai, na sexta-feira, e fomos todos na frente do consulado, lá no Rio, para protestar. Ficou evidenciado que a mobilização dos povos é possível, e que somente com essa mobilização que a gente pode fazer algum barulho e chamar a atenção. Eu volto de lá mais animada. Mas é, foi um evento importante, acho que para o mundo, para a união de todos os povos, entendeu? Eu acho que ficou bastante essa mensagem, e a própria declaração final da cúpula mostra isso, né? Me conta quem é você. Meu nome é José Geraldo da Silva, estou com a fantasia que amar a natureza faz bem o coração, pois eu creio que amar a natureza é promodial, e tem que preservar o meio ambiente para salvar a biodiversidade. E destruir a biodiversidade é condenar o planeta mãe à morte. Tchau, tchau, tchau.